Bom dia pessoal, tudo bem? E aí, bom? A gente tá aqui no sítio, aqui na Vargas do Paió, aqui A gente vai dar uma voltinha aqui, né Valadão? Vem aqui, ó Tô com o cachorro aqui, com o pingo Pinguinho aqui, né? Vai lá na cachoeira Vamos dar uma volta lá por baixo, beleza? Deixa um like aí Se inscreve no canal pra dar uma força E comenta aí embaixo, aí Mostrar um pouquinho da natureza pra vocês, beleza? Vamos lá Vamos lá comigo? Vamos? Passa aí na cerca aí Passei aqui essa cerca aqui, ó Eu não filmei porque dá trabalho Não dá pra filmar e passar Vamos lá, pinguinho? Vamos lá comigo? Vamos? Vamos andar, né? Vai lá pra baixo aqui, passei aqui na cerca Minha mãe tá pescando ali Vai lá embaixo naquele telhadinho lá Vou ter uma cachoeirinha lá, vou mostrar pra vocês, beleza? Os bezerros cercando a gente aqui, ó Ó o tanto aqui, ó O pessoal tem medo, né, pinguinho? O pessoal tem medo, né? Mas não é sendo corajoso Não é passar, né? Vem, ping, vem Vem, ping Vem, ping Vem, ping Vem, ping Pingu tá se cagando, vem Pão, ping Vem, ping Aí já tem uma aguinha ali, ó Vem, ping, vem Fica aqui com o seu dono O pingu tá se cagando Dos bois Dos boisinhos E aí, pessoal, chegando aqui, ó, na cachoeirinha aqui, no pocinho aqui, o cachorro veio, o pingo ficou lá atrás, lá o pingo lá atrás, não tá com medo de vir aqui, vou colocar a GoPro aqui um pouquinho na água aqui, pra ver como que tá, pra ficar clarinha, tá suja, vou colocar aí a GoPro. Mano, essa água tá gelada demais, mano, eu tô aqui, eu tô com a canela, a gente tá doendo a canela já, mas aqui tá um pouco gelado, olha só que legal. O pingo já foi lá na frente, aqui tem mais uma cerca aqui, ó, o que mais tem na roça é isso aqui, ó, se abrir é sair cerca aqui, ó, vou abrir ela aqui, depois dá pra abrir filmando, né, mas já dá pra passar aqui já, deixa eu pegar minha foice aqui, pra andar aqui tem que ser até assim, ó, Tem muita cobra, né, então já, ando com a foice aqui, e com dois seguranças aqui, ó, o pingo e o valadão. Vai descer até ali embaixo, que ali tem outra cachoeira, né. Opa, quem nunca pulou cerca, né. O que mais tem é cerca. Caiu. Deixa eu lá, deixa eu fechar aqui. Aqui tem outro, ó. Naquele outro vidro anterior, a gente Descer tá ali embaixo, tá com um banco de areia. Aqui tá, legal. Aqui a pontinha. Vamos, vamos até ali. Eu já não vou descer lá pra baixo, não. Porque já tá perto da hora do almoço, minha mãe. Já fez o almoço. Ó, esses tocos aqui, não é bom passar muito perto, ó, tá vendo, ó. Tem muito buraco, é aí que se esconde escorpião, cascavel. E aqui é o mais tem. Por isso que eu ando com essa foice aqui, ó. Ó. Água aqui. Vamos subir pra casa agora aí. Né, valadão? Vambora? Vamos subir aqui, ó. E aí, pessoal. Nós vamos mais esse videozinho aí, demos uma volta aí. A gente foi lá embaixo, lá na cachoeira. Pra passar a cerca ali. Vou pra minha casa aí. Espero que você tenha gostado aí, curtiu o vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta. E eu vou deixar esse pôr de sol maravilhoso aí, ontem aí, que eu fiz aí lá do alto da montanha, que eu tava tentando ver o cometa, não deu certo. Mas aí você acompanha aí, curte aí, beleza? Abraço, até o próximo video aí. Tchau. 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 Tchau.